E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Alan Wake, remasterizado, jogo aí 2021, né, 2021, essa versão, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar o jogo, estou jogando no PC, let's go! E aqui eu tô jogando no teclado, no começo do jogo eu tava jogando no controle, mas eu resolvi jogar no teclado, primeiro porque eu quero jogar no teclado pra mostrar como que é a movimentação no PC, né, e eu acredito que tem alguns benefícios pra gente poder matar os inimigos, se esquivar, né, e outras coisas mais, tô vendo que o Itachi tá aqui no jogo também, esse cachorito. Checkpoint Já era o carro dele Eu só queria ver qual é o botão que a gente escolhe pra poder, aqui no controle também não dá pra fazer isso agora, pra gente trocar ali o sinalizador, trocar as armas Cheguei até o poço de gasolina, é isso? Onde é que tá o poço de gasolina? É, aquela velha história, né, mano? Segui a luz, né? Olá? Alguém? Alguém está lá? A luz de gasolina de papel foram páginas de um manuscrito intitulado Departure Esse era o nome que eu planejava usar para o próximo novel que eu nunca tinha começado Eu tinha nomeado o autor Eu não tinha escrito, eu não me lembro de escrever Nessa cena na página, o herói foi atacado por um morto de ferro na árvore da noite Como é que faz pra ver o manuscrito? F5, é isso? Certo É F5, resumo Cara, pior que esses manuscritos, velho Ele ajuda a gente durante o jogo, tá? Isso aí é um problema que Por não estar jogando com o jogo traduzido Vai dificultar um pouco Aqui vai, ctrl Acredito eu que seja no scroll Para trocar as armas Acabei de sofrer um acidente 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 Encontre ajuda Eita, arrombado Tu gosta de chamar atenção, né? É. Por isso que tem... Esses caras não tem o meu respeito, cara. Isso é a hora de passar na rua fazendo esse barulho, cara. Pra acordar os outros, mano. Falta de respeito do caralho, viu, mano? Não, eu acho bonito o barulho, a moto e tal, né? Mas, pô, tem um pouco de bom senso, né, amigão? Tem alguém lá? Por favor, eu estou em um acidente. Ei! Ei, você! Ei, você! Eu estou em um acidente. Eu preciso ajuda. Eu preciso... ...prêmio cabins para a renda... ...em... ...fão! Oh, porra! Coral... ...stumido... ...primado... ...para o seu... ...não-refeitável... ...messurização... ...que requerido. Fique em um acidente. Essa barbinha sua aí não está alinhada não, hein, Alan Wake. Está precisando ir no barbeiro, meu querido. Está meio esquisito essa barba dele. Cara, o problema aqui é que eu estou sem nada, né, mano? Cara. Cara... Cara... ...que não é muito bonito? Comprei seu valor! Cara isso... ... Fique em frente. Ficou! Você tentou... Chegou! Você perdeu! Ficou! É a última vez! Ficou! Ficou! Eu quero que você saiba de fora disso. Qualquer segundo agora, e estudo-o com que eu estarei atrapalhando na porta com os dedos, como Nicholson em The Shining. Ah, chame por ajuda. O que é um aqui? Ah, tá. Beleza, é um que a gente tem que apertar pra poder mudar ali os equipamentos. Agora eu não lembro o botão pra trocar a bateria aqui, mano. Na verdade, o scroll também faz esse trampo. O meu rosto! Durante seu... ...não... ...tendo... ...não... ...é o último... ...não... ...no... ...não... 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 ...não! ...não... 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 Há mais deles! Ai! Certo. Tá, essas marcas aqui, ó. Amarela, mostra que tem um negócio pra gente pegar aqui, ó. É tipo um baúzinho que tem bastante itens. Ó, tá vendo? Ó. Sinalizador. Nice. Cara, a movimentação do jogo tá muito gostosa, véi. Ó, tem mais munição aqui. Caralho, que susto! Tá. Tem um girador aqui. Na verdade, a gente vai ter que desligar pra poder passar, né? A gente tá tomando choque ali. Certo. Eita, cachorro! Tá, se a gente não perder ali a barrinha da vida, ela recupera, né? A bateria da lanterna é a mesma coisa. A gente pode trocar a bateria dela em caso de emergência. Dá pra gente continuar por ali, mas... Tá vendo como ali tem o negócio amarelo, ó? Ou não? Não. Esse aqui eu tinha visto um... Tem alguma coisa aqui dentro, cara. What the fuck? A estamina dele é muito curta, cara. Isso é uma coisa que você poderia estar melhorando ao longo do jogo, né? Mas... Não tem nenhuma barrinha de estamina no jogo, né? O jeito que ele se movimenta e corre me faz lembrar muito do Sebastian, do The Evil Within. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, como isso aqui é uma remasterização... Tá bonito o jogo. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, né? O pessoal, de novo, você tá falando que o jogo tá bonito. Mas é uma remasterização, não é um remake, né? Então... O nome já é exatamente esse. Quando eu vi o rio abaixo, algo se encoilou dentro da minha cabeça. Eu percebi que eu teria que encontrar um caminho acrópido. Eu nem queria olhar o ar. Depois a gente pega umas lanternas mais cabulosas e tal. Aí sim, mano. Aí, ó. As garrafas de café que a gente vai pegando ao longo do jogo devia dar tipo de um upgrade em alguma coisa na... Alguma coisa, sei lá, no sangue, na lanterna, na... Na estamina dele, né? Mas não, eu não sei nem pra que servem essas garrafas de café que a gente pega ao longo do jogo. Eu sei que é um colecionável, né? Mas... Mas... Eu quero algo especial! Ok, gente... In the dark. Certo. Isso mesmo. Obrigado.